Nenhum bombom é igual ao sonho de valsa, só ele tem recheio de castanha de caju, uma casquinha de wafer, uma camada de chocolate meio amargo e outra de chocolate ao leite. Sonho de valsa, o único bombom capaz de fazer o supla gostar de valsa. Sonho de valsa, mais que bombom, é ótimo, ótimo.